Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vim trazer pra vocês hoje o vlog de uma produção aqui de três peças, tá? Aqui, gente, eu tenho tapete oval, tenho tapete retangular, então tem pra todos os gostos, né? E estão todos aí na pronta entrega, né? Acabei de postar a foto, gente, ainda não vendi, né? Acabei de fazer a postagem, já vim aqui gravar o vídeo, pode ser que daqui a pouquinho já estejam todos vendidos, tá? Então, gente, já já eu falo pra vocês os preços, tá? De venda dessas peças, desses trabalhos. Esse daqui, gente, tem uma combinação linda, maravilhosa, né? Diferente, e esse aqui também, gente, eu achei que ficou super diferentão aqui essa combinação, né? Eu me arrisquei, gosto muito de arriscar aí nas combinações, eu achei aí que deu super certo. Então, se você chegou nesse vídeo, né? Ainda não me conhece, eu sou a Adri, aqui do canal, e gostaria muito já, desde já, né, de pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. A gente tá saindo agora bastante videoaula pra vocês, tá? Esses modelos aqui, todos, tem videoaula, vou deixar link disponível pra vocês fazerem também, ok? E tô trazendo também, gente, aí no decorrer da semana, bastante novidade, né? Tem muita videoaula, e tá vindo, gente, modelos maravilhosos aí nas próximas videoaulas, tá? Então, não perca nadinha, já deixa seu like nesse vídeo também, tá? Pro YouTube entender aí, se você gostou do conteúdo, se puder, compartilha também, e se puder, gente, deixa o coraçãozinho aí da cor do tapete que você gostou, tá bom? Se você ficou na dúvida, ou se você não sabe deixar o coraçãozinho colorido, não tem problema, deixa o vermelhinho que tá valendo mesmo, tá? Tá valendo também. Gente, antes de começar aqui a mostrar pra vocês, tá, gente? Eu vou falar todas as cores que foram utilizadas aqui, eu só não trouxe aqui pra não encher minha mesa, né? É, mas eu vou falar pra vocês as cores, gente, todos os materiais que eu utilizo nos meus trabalhos são da crochética, e você também, se você gostou aqui das cores, né? E você quer comprar aí um barbante macio, que não desbota, e por aquele preço bem mais em conta, gente, porque vocês compram direto da fábrica, né? Eu vou deixar o zap dos vendedores aqui embaixo, disponível na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Vou deixar também um cupom de desconto passando aqui na tela pra vocês usarem, tá? E os preços aí dos cinco kits de promoção, lembrando que vocês podem escolher as cores, eu deixo pra vocês aí também no final desse vídeo, tá? Se você não achou os números de zap aqui, gente, não tem problema, deixo pra vocês aí no final desse vídeo também. Aí vocês façam print, né, do kit aí que você gostou, e chama lá o vendedor, manda a foto pra ele, né, já passa aí o cupom de desconto, né, pra você ter acesso aí a esses valores aí que eu vou postar pra vocês. Então, gente, utilizei aqui várias cores, lembrando que eu uso sempre o fio número seis, tá, gente? Mas eles têm número quatro, têm número oito, têm, assim, uma grande variedade de cores também, né, pra vocês utilizarem aí nos seus trabalhos, tá? Então, gente, vou começar mostrando aqui pra vocês os tapetes, tá? Então, gente, a primeira peça, né, que eu vou mostrar pra vocês aqui é esse tapete, gente, ficou maravilhoso, né, essa combinação de cores, gente. Foi, na verdade, aí, né, a gente arriscou aí, porque foi minha filha que fez esse modelo, tá? E ali, gente, na hora, né, ela usou essa combinação aqui do marrom amarelo claro, que ela usou aqui, e aqui ela usou amarelo ouro. Aí vem aquela dúvida, né, vamos combinar com qual cor agora? Porque tem diversas combinações, tem com amarelo, com tons de rosa, tons de vermelho, marrom, né, os tons terrosos também, fica maravilhoso. E eu falei pra ela, por que não arriscar e colocar um lilás e um roxo aí? E assim ela fez, gente, olha isso, que combinação perfeita que ficou, né? Olha só. É, eu até falei pra ela depois de pronto, né, eu gostei muito, gente, do resultado, achei que ficou maravilhoso, né? E eu até falei pra ela, ficou parecendo flor de maracujá, sabe aquela florzinha, né, de maracujá? É, eu achei muito parecido, né, o tom de amarelo aí com lilás e roxo. Então, gente, tem vídeo-aula, eu deixo o link pra vocês na descrição do vídeo, tá? Olha que lindeza de trabalho que ficou, gente. Perfeito, né? Esse daqui, gente, minha filha tá fazendo uma promoção, né, pra arrecadar aí um valor. É, ela tá fazendo aí a promoção desse modelo aqui por 25 reais, tá, gente? Esse é o valor que a gente consegue tá vendendo aqui na minha região, viu? Esse valor, gente, é fazer e vender. Agora, se você colocar mais caro um pouquinho, claro, vale. Mas aí não sai, fica aqui empatando, né, a pronta entrega. E tá vendendo muito, gente, esse modelinho aqui. Inclusive, gente, queria falar pra vocês, nos últimos dias aí, acho que desde a semana passada, eu não coloco vlog aqui no canal, né? Deu uma desanimada geral aí, gente, confesso pra vocês. É, tô bem desanimada, né? Mas, é, ao invés de fazer vídeo mostrando, gente, eu andei fazendo as fotos e postando no meu Instagram. Então, dá uma passadinha lá, crochês do Adreo Oficial, tá? Que vocês vão verem lá esse modelinho aqui, gente, em diversas combinações de cores, né? Porque minha filha tá fazendo bastante. Tem combinação com vermelho, tem, é, acho que amarelo com marrom, tem várias combinações lá, tá? Então, dá uma passadinha lá pra vocês verem, porque eu não gravei vídeo, tá? Foi fazendo, vendendo, e eu só fazia a foto mesmo ali pra postar e colocava lá no Instagram. Então, se você não viu ainda, corre lá pra você ver. E agora, gente, eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que eu acabei de fazer, tá? É, ficou, assim, aquela combinação bem diferentona também, né? Fiquei até com medo, gente, de ver o final, né? Pensei, meu Deus, será que eu vou gostar? Mas, até que eu gostei, gente. Quando eu vi ele prontinho, eu achei que eu arrasei. Então, gente, as cores que foram utilizadas aqui, foi sobrinhas de azul claro mesclado, verde abacate, bege. Aqui, gente, é um fio peludinho, né? Que eu nem sei mais, gente, a cor dele, né? Um bege também, que eu tinha aqui guardado. Somente sobrinha, gente, deu pra fazer só uma carreira e acabou. E aqui, gente, eu queria algo diferente, né? Que sai isso um pouco do degradê de azul, né? Que, sabe? Eu não queria muito, tô colocando azul aqui, não. Então, eu já fui logo nessa cor diferentona aqui, gente, Que é a cor grafite, tá? Grafite. É aquele cinza bem escuro, já, pro lado de preto. E para resgatar aí, né? A combinação com o azul lá do início, eu coloquei o azul royal, gente. Tá? Aqui pra finalizar. Gente, pensa num tapetinho que ficou lindo depois de pronto. Eu apaixonei, gente. Eu vou deixar fotos também no Instagram, tá? Se você gostou e quiser se inspirar. Faça print aqui no vídeo ou passa no Instagram. Faça print salva também, tá? Pra você estar fazendo, gente. Porque, com certeza, vai estar arrasando aí, né? Com o coração das clientes, tá, gente? Ficou bem lindinho mesmo, né? Deixa eu mostrar assim. Ah, gente, esse modelo espiralzinho aqui. Tem videoaula no meu canal. Deixo o link pra vocês também na descrição do vídeo, tá? Já tem videoaula. Eu gravei ele, gente, com três squares, né? Porque a maioria das pessoas tem o ponto menor, tá? Eu faço o meu com dois. Fica de 64 centímetros acima as minhas peças, gente, tá? E fazendo com apenas dois squares. Então, se eu colocar com três, pra mim, que o meu ponto é enorme, vai ficar muito grande pra me vender a esses valores aí de promoção, tá, gente? Esse daqui também, eu vou fazer uma promoção com ele a 25 reais, tá? Olha, bem linda essa combinação, né, gente? Vocês gostaram? Ah, aqui no meio, olha, esqueci de mostrar pra vocês. Eu não tinha pérola azul, então eu só tinha craquelada. Mas a pérola craquelada, ela é muito grande, né? Então, eu queria algo bem pequenininho. E eu trouxe aqui, gente, a cor... É, claro, combinaria branco, cor pérola, mas eu quis estar colocando diferente aí. Então, eu usei a pérola na cor cinza, tá? É um cinza meio prateado, na verdade, tá, gente? Então, deixa eu agora mostrar esse outro aqui pra vocês. Esse daqui, gente, é o tapete retangular. Então, gente, esse tapete aqui foi o seguinte. Eu terminei ele ontem à noite, tá? Eu tava intercalando aí há alguns dias já com as videoaulas, né? Eu gravava videoaula durante o dia e à noite eu dava uma adiantadinha nele, né? Fui fazendo cor por cor e cada dia eu fiz um pedacinho, né? E eu amei nessas cores, gente, tá? Esse tapete aqui tinha uma cliente, né, que queria. Tem muitos dias já ela vem me pedindo pra estar fazendo tapete retangular, né? Que ela queria alguns. E aí, gente, só que ontem, né, ela me passou uma medida. Ela falou, assim, que gostaria acima de 68 centímetros por 48 de largura, né? Porque ela queria um pouco maiorzinho. E eu fiz, gente, eu peguei esse fio aqui, olha. Ah, deixa eu falar as cores, né? Marrom mesclado, sobrinha, verde, abacate, salmão, sobrinha novamente, da mesma cor que eu usei na outra. Aqui, gente, foi a cor bege também, tá? E aqui eu finalizei com marrom dourado. Vocês podem ver, gente, aqui, olha, deu apenas três carreiras. Foi duas da base, né? E uma de bico de acabamento. Aí, gente, eu fiz o tapete, é... Gente, eu vou confessar um negócio aqui pra vocês. Gente, eu não sei por quê. Não sei. Olha, eu quero saber, sinceramente, de vocês. Vocês também pensam assim? Você também gosta, assim, como eu? Olha, eu amo fazer tapete oval, gente. Pra mim, eu fazia todos os ovais. Gosto muito. Mas não pede pra não fazer tapete retangular, não, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei por quê. Eu não gosto de fazer. Além de tudo, ele gasta mais material, né, gente? Ele gasta mais fio aí pra tá fazendo. E ele tem um negócio, gente. Eu tava até falando pra minha cliente agora, hein? Ele apresenta, né? Maior do que os ovais. Não sei por quê. Gente, terminou essa peça. Aí, quando eu tava aqui, né? Nessa carreira. Eu ia fazer mais uma carreira nessa cor. Mas aí, gente, eu vi que o material tava acabando e não daria pra terminar. E eu falei, quer saber? Eu não vou desmanchar duas carreiras e nem colocar outra cor aqui pra terminar, né? Então, eu vou encerrar desse jeito mesmo. Se a cliente quiser bem. Se ela não quiser, eu vendo pra outra pessoa. E aí, gente, o que que acontece? Eu terminei ele de olhar assim. Eu falei, nossa, deu 70 centímetros tranquilamente, né? Ficou grandão mesmo, gente. Sabe aquele tapete que você abre? Olha, tá bem grandão. Então, eu falo. Eu não sei se é impressão minha. Mas eu falo que tapete retangular, ele apresenta maior do que tapete oval, né? Não sei aí o motivo. Não sei se é coisa da minha cabeça ou não, tá? Por isso que eu quero saber de vocês aí nos comentários também sobre isso. Se você também acha isso. Se você gosta de fazer ou não. Aí, gente, terminei ele. Abri ele na mesa ontem à noite. O bendito, gente, mediu 63 centímetros. E a cliente queria com 68 centímetros. Resumindo. Fiz a foto agora. Mostrei pra cliente. Ela não quis. Ela falou que achou pequeno. E tudo bem, né, gente? Eu já postei pronta entrega. Eu falei, tá ok. Não tem problema. Eu posto pra vender, né? E já postei pra vender, gente. Tenho certeza. Ele ficou muito lindo, né? E já, já vai vender. Se Deus quiser. Né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês de outros ângulos aqui. Olha, gente. Ficou lindo. Lindo demais da conta. Gente, eu tenho videoaula desse modelo aqui no meu canal. É uma videoaula bem antiga. É... Eu acho, se eu não me engano, gente. Na época, eu gravei ele com essas primeiras carreiras aqui, com esse fio peludinho, tá? Mas é o mesmo tipo de ponto. Se você não tiver fio peludinho, não tem problema. Eu tô gostando muito, gente, de colocar fio peludinho apenas em uma carreira. Pra dar aquele destaque, né? Dar aquele tom de luxo aí para o trabalho. Então, eu tô sempre fazendo isso, gente. Eu tenho bastante sobrinha aqui, né? E tô precisando muito des... Des... Ai, gente. Pera. Desocupar o meu armário, né? Pra tá colocando comprinhas novas, né, gente? Então, eu vou tá usando bastante aí nos próximos dias, tá? É... Então... Aí, eu vou deixar o link, gente. Eu vou procurar videoaula desse tapete. Vou deixar o link. Ele é bem antigo. Na época, eu fiz com três flores também, tá? Com três squares. Mas eu vou deixar o link, caso você quiser fazer. Se você não tiver esse fio peludinho, não tem problema. Pode tá fazendo no barbante mesmo, gente. Que ele vai dar super certo. Escolham cores em degradê. Se você preferir tá fazendo de uma cor única também, fica muito bonito, tá? É aquele tapete prático, tá? Eu não vou falar que é econômico, gente. Porque eu achei que ele ficou pesadinho, né? Como eu falei pra vocês, o tapete retangular, ele tende a gastar... Não sei qual o motivo, mas ele tende a gastar mais, tá? Eu pegar esse aqui. E esse aqui, esse aqui, gente, ele ficou bem mais leve. O oval, ele fica mais leve do que o retangular. Não sei por quê. Não tenho mais a balança pra tá passando medidas aqui pra vocês, gente. Eu preciso muito providenciar outra balança, né? Eu tinha, mas a minha estragou. Então, eu vou ficar devendo a medida... O peso deles pra vocês, tá? Ah, gente. Sobre o valor de venda desse modelo aqui, eu coloquei ele, gente, a 30 reais pra vender rápido, tá? 30 reais. Eu preciso levantar um certo valor aí, né? Nos próximos dias. E como eu tô gravando videoaula agora, então, meu tempo pra trabalhar na pronta entrega tá menor. Então, eu preciso fazer render bastante, né? E eu preciso fazendo e vendendo, gente, tá? Sei que tá barato, mas esse valor é um preço acessível que cabe aí no bolso de qualquer uma pessoa, né? Tem vários clientes que compram só uma peça. Tem clientes que compram vários. Fala quais os que você tem, manda levar tudo, né? Então, é assim que funciona aqui pra mim, gente. Graças a Deus. Eu até tava, gente, esses dias pra trás, eu tava postando vídeo no WhatsApp, no Instagram, né? Quando eu saía pra entrega. Quem me acompanha lá viu isso, gente, tá? Vendia, eu tava aqui embalando, né? As peças pra colocar, pra mandar pra entrega. Eu ia lá, gravava um videozinho rápido e postava, gente. Mas eu parei com isso porque eu descobri que tem muita gente aí de esloio grande, né, gente? E essas pessoas, o que que elas pensam, né? Poxa, vendendo tanto e eu nada, né? Então, assim, né, gente? Eu acabei parando de ficar postando um pouco, sabe? Porque o que a gente faz no off parece que é mais abençoado, né? Então, por esse motivo, eu parei e não vou ficar postando mais. Mas quem me acompanha lá chegou a ver, com certeza, nos últimos dias aí, né, gente? Eu andava postando, gente. Tinha dias, saía três entregas por dia, né? Agora que eu dei uma diminuída aí na frequência dos trabalhos aí, né? Mas quem me acompanha lá viu esses dias pra trás, né? Esse tipo de postagem lá. Tava bem legal, gente, né? Mas eu fui pensar melhor, falei assim, ah, quer saber? Vou ficar postando não, né? Então, as vendas que eu fizer vai ficar no off a partir de hoje, tá bom? Então, gente, gostaria muito de saber, né, qual deles aí vocês mais gostaram, tá? Se foi o primeiro, se foi o segundo ou o terceiro. Ai, gente, eu tô apaixonada nessa combinação. Vocês já viram por aí? Vocês já fizeram? Se vocês não fizeram ainda, faça, gente. Fica muito lindo, tá? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.